Caminho para a vida. A sabedoria é dom de Deus. Toda a sabedoria vem do Senhor e está com Ele para sempre. Quem poderá contar a areia das praias, as gotas da chuva e os dias do mundo? Quem poderá explorar a altura do céu, a extensão da terra e a profundeza do abismo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas e a inteligência prudente foi criada antes dos séculos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conhece os seus projetos? Somente um é sábio e é por demais terrível quando se assenta em seu trono. É o Senhor. Ele que criou a sabedoria, a conhece, a enumerou e a derramou sobre todas as suas obras. Ele a repartiu entre os seres vivos conforme a sua generosidade e a concedeu a todos aqueles que o amam. A raiz da sabedoria, o temor do Senhor, é glória e honra, alegria e coroa de júbilo. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Quem teme ao Senhor acabará bem e será abençoado no dia da morte. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor e os fiéis a receberam já no seio materno. Ela se firma entre os homens com alicerce perene e permanece junto com os descendentes deles. A plenitude da sabedoria é temer ao Senhor e com seus frutos ela embriaga os homens. Ela enche a casa deles com tesouros e os celeiros com seus produtos. A coroa da sabedoria é temor ao Senhor e ela faz florescer a paz e a saúde. Deus viu e enumerou a sabedoria, fazendo chover a ciência e a inteligência e exaltando a honra daqueles que a possuem. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor e seus ramos são vida longa. A irritação injusta não se poderá justificar porque o ímpeto da paixão provoca ruína. O homem paciente resiste até o momento oportuno e será recompensado no final com alegria. Até o momento certo ele esconde o que pensa e muitos elogiarão a sua inteligência. Sabedoria e mandamento Os provérbios instrutivos são o tesouro da sabedoria, mas o pecador detesta a religião. Se você deseja ter sabedoria, observe os mandamentos. Oração para alcançar a paz interior No alvorecer da esperança, venho te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas, das falas precipitadas. Cubra-me com o manto da serenidade. Ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. Ensina-me, Senhor, a lição das flores que silenciosamente desabrocham, espalhando a beleza da vida e o perfume suave, da delicadeza, sem nada a pedir em troca. Que minha vida irradia a paz das manhãs e o acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas sim uma oferta de amor a Ti. Fala, Senhor, através do meu olhar, que eles possam ver além das aparências e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que, antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. Que os ventos contrários da maldade alheia não ofusquem a beleza da caridade. Que os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. Em Tuas mãos deposito minha esperança de ser para todos o que Tu és para mim, uma fonte inesgotável de misericórdia, na qual, agora, adentro, para alvejar, com Teu amor, minha alma aflita e cansada. Amém. Invoca a minha misericórdia, pois desejo a salvação do pecador. As nossas orações ao Pai das misericórdias devem ser precedidas pelo conhecimento do coração do Pai. São Paulo disse Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Para mostrar a nós a imensidão da sua misericórdia para com os pecadores, Jesus contou aos fariseus a parábola do filho pródigo. Um pai nunca quer perder um filho e Deus, principalmente, Pai de todos nós, não quer perder nenhum deles. Aquele filho ingrato gastou os bens do pai com uma vida dissoluta e depois passou fome. Então lembrou-se do seu pai, criou coragem e voltou a ele, querendo apenas ser recebido como um empregado e não como filho. E sabemos como ele foi recebido, com festa, churrasco, roupa nova e anel nos dedos. É assim que Jesus nos ensina a misericórdia do Pai. Jesus disse que o Pai não quer que ele perca nenhum daqueles que lhe deu. Assim, Jesus, que é a imagem do Deus invisível e o esplendor da glória de Deus, revelou-nos a profunda misericórdia do Pai, ao contar a parábola do bom pastor, que é capaz de deixar 99 ovelhas seguras no aprisco e ir em busca da ovelha perdida. E que alegria quando a encontra. E depois de encontrá-la, a põe nos ombros cheio de júbilo e, voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Confiar na misericórdia do Pai é confiar no mistério da redenção pela qual Jesus nos salvou. Agora basta confiar, arrepender-se dos pecados e cair nos braços do Pai das misericórdias. São Paulo nos lembra. Deus é pura misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos, em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. O Salmo 50, versículo 19 diz Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, não há vez de desprezar. A decisão é de cada um. São Pedro negou Jesus, arrependeu-se e continuou sendo o escolhido de Jesus para chefe da igreja. Judas se desesperou, não confiou e se matou. Às vezes, um orgulho refinado nos impede de nos lançarmos nos braços do Pai. Vale a pena aprender com os santos doutores da igreja o que eles nos ensinaram sobre a misericórdia do Pai. Santo Agostinho disse Não há maior miséria que há de um miserável que não tem misericórdia de si mesmo. Minha única esperança, minha única confiança, minha única firmeza é a misericórdia de Deus. Santo Afonso de Ligório, doutor, disse Agrada sumamente a Deus a nossa confiança em sua misericórdia, porque assim honramos e exaltamos aquela sua infinita bondade que ele quis manifestar ao mundo nos criando. Devemos confiar na misericórdia de Deus. São Francisco de Sales nos ensina algo consolador. Quanto mais nos sentimos miseráveis, tanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus, porque entre a misericórdia e a miséria há uma ligação tão grande que uma não pode se exercer sem a outra. E São Tomás nos ensina que nunca devemos desanimar da salvação eterna, confiados no poder e na misericórdia divina. Jesus insiste para que os homens se acheguem a seu coração misericordioso que espelha o coração do Pai. Ele pediu a Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII que difundisse no mundo toda a devoção a seu sagrado coração misericordioso. Em nosso tempo, pediu a Santa Faustina Kowalska que difundisse a devoção à Divina Misericórdia, pedindo ao Papa que instituísse a sua festa, o que foi feito pelo Papa São João Paulo II. Em seus diálogos com Deus, ele insiste com ela na necessidade de nos atirarmos no oceano infinito de sua misericórdia, que é o do Pai. O pecado me afasta de Deus. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas. Diário número 50 Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Número 83 Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Número 186 Ó como me fere a incredibilidade da alma. Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Número 300 E ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Número 378 As almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que a glorificarem e anunciarem aos outros, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. Número 379 Jesus sofre por causa dos nossos pecados. O meu coração sofre porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. 379 É tão importante a devoção à misericórdia do Pai que Jesus mandou que ela difundisse o texto da misericórdia, que deve ser rezado sempre e, sobretudo, diante dos moribundos, para que alcancem a sua salvação. Toda esta reflexão deve se transformar em orações ao Pai da misericórdia. Leve com toda a confiança ao coração desse Pai todas as suas angústias, aflições, tribulações, medos, traumas, dores, enfermidades e humilhações que a vida lhe proporciona e descanse nos braços dele. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, this is Jean. If you like this video, hit the like button below, leave your comment and consider subscribing. Thanks for watching.